Look do vídeo de hoje, com esse cropped branco da C&A. Hoje o look é todo C&A. Ele tem essa pontinha aqui, gente, ó. Eu acho um charme essa pontinha dele, ó. Maravilhoso. Com essa calça de moletom jogger. Ela é bem apertadinha, gente. Ela é linda demais. Ela tem esses bolsinhos aqui. Coloquei com esse tênis aqui da Via Marte. Ia falar Via Uno, mas é da Via Marte esse tênis aqui. Ele até que foi bem famoso na época, gente. Ele é daqueles que tem o cardaço todo colorido, sabe? Eu sempre coloco cardaço branco. Mas ele tem o cardaço todo colorido. Ele é bem bonito. E a calça da C&A, ó. Ela tem aqui Las Vegas escrito. E ela é um pano bem grosso, gente. Eu amei esse look. Eu comprei recentemente. E eu estou in love, in love, in love, in love. O que vocês acharam desse lookinho de hoje? Meu povo, gostaram? Fala, meu povo lindo! Gente, eu estou super animada hoje. Primeiro, primeiro, primeiro. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, hein, meu povo lindo? Eu estou bem, gente. Estou ótima. Principalmente porque minhas comprinhas da Shen chegou. Mais uma vez torrando meu rico dinheirinho na Shen. Cara, eu estava com tanta saudade de comprar na Shen. Eu comprei uma única vez. Gravei aquele vídeo pra vocês e nunca mais comprei nada. O dólar está muito caro. Tem muita coisa na Shen linda, maravilhosa. Maravilhosa, mas que o preço não está valendo tanto assim, né? Então, eu dei uma pausa aí, dei uma controlada das minhas emoções. Mas eu juntei um dinheirinho pra poder comprar lá na Shen. Eu estava super ansiosa pra chegar. E chegou muito rápido, muito rápido. Depois eu vou falar pra vocês quanto tempo demorou pra chegar, tá? Porque eu não me lembro de cabeça, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Quanto tempo que demorou pra chegar minhas compras da Shen. Mas foi assim, ó, muito rápido, tá? Porque eu comprei esse mês de julho mesmo, tá? Comprei esse mês de julho e chegou super, mega, hiper rápido. E eu estava mega ansiosa. Eu estava com medo de ser taxada. Porque eu vi muito vídeo de pessoas que foram taxadas. Parece que ultimamente estavam taxando aí. Compras a rodo da Shen. Coisas básicas, elas meninas estavam sendo taxadas. Eu fiquei com medinho porque eu comprei bastante coisa, né? Não comprei tanta coisa assim, mas eu comprei bastante coisa. Mas eu não fui taxada, tá, gente? Não fui taxada. E aqui estão os meus pacotes da Shen. Olha isso. Eu nem abri, tá? Porque eu queria abrir com vocês, tá? Fechadinho o meu pacote. Dois pacotinhos aqui. Básicos, né, gente? Olha que pequenininho esses pacotes. Tem quase nada aqui dentro. Gente, eu estou super ansiosa. Vamos parar de enrolar e vamos abrir esse pacote. Primeira impressão aqui com vocês. Vai ser tudo aqui, ó, com vocês mesmo. Porque eu não abri, não vi nada ainda. Então vamos abrir. Vou abrir o mais pesado, vai. Esse aqui tá maior. Então eu vou abrir o mais pesado. Tô ansiosa. Uh! Tomara que dê certo. Tomara que tudo aqui caiba em mim, né? Ai, calma. Tem que abrir com cuidado, né? Pra eu não abrir minha roupa junto aqui e cortar tudo junto. Ai, meu filho, eu tô ansiosa. Vou pegar aqui, ó. Primeiro pacote, já até acho que sei o que é. Acho que é tipo um short de corrida, sabe? Eu comprei pra andar de patins, na verdade. Uh! Ele é fininho, hein, gente? Fininho, olha. Acho que ele vai marcar bem. Hum! Esperava mais. Esperava que ele fosse mais grosso. Mas vamos ver no corpo, né? Vamos ver no corpo. Eu comprei um camisão pra usar com esse shortinho aqui, pra não mostrar o popô. Né? Mas eu gostei, gente. Olha o pano dele, ó. É um pano de calça leg mesmo. É um pano bem confortável pra andar de patins mesmo, pra fazer exercício. Não sei se ele é muito, muito transparente. Pelo menos eu tô vendo o celular daqui, ó. Olhando daqui dá pra ver. Mas, né? Ó. Tá vendo? É transparente. Vou abrir a próxima, que é a camisa preta. Que é um camisão preto que eu comprei pra usar com esse short. Vamos abrir. Nossa, olha, Shein, você é muito perfeita, tá? Por esses saquinhos aqui. Amo esses saquinhos pra guardar as coisas. Também quando você for viajar, que você quiser separar roupa suja de roupa limpa. Use esse saquinho aqui, amor. É vida, tá? É maravilhoso pra usar. Olha, gente, que linda essa estampa. Pela madrugada. Meu Deus, tô muito ansiosa pra experimentar. Nossa, é um pano bom, tá, gente? É um pano excelente. Que isso, Brasil? Gostei do pano. Eu não lembro qual foi o tamanho que eu peguei. Tamanho P. Ó, o tamanho S. Amei, 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 amei. Bom, vamos matar essa ansiedade e vamos provar os dois juntos. Antes eu vou mostrar pra vocês o tamanho do short, gente. Peguei o tamanho S do short, tá, gente? Peguei o tamanho S, camisetão S também. Bora provar, porque eu tô super ansiosa. Bora provar, bora provar. Eu vi um look exatamente assim, né, Shein, gente? Exatamente assim, com esse short, com esse camisetão e com esse tênis aqui. Eu adorei, gente. O short, ele marca muito, mas ele marca de uma forma que vocês não estão entendendo. Então, não dá pra usar sem ser camisetão, tá? Tem que ser camisetão, senão vai ficar muito marcado, vai ficar estranho. Mas eu amei, olha só, esse lookinho aqui, olha. Super despojada, adorei. Adorei, eu amei esse camisetão. Olha esse detalhe. E o pano dele, gente, é muito bom. Adorei. Adorei, adorei, adorei esse lookinho aqui. Um dos meus favoritos, hein? Próximo item é esse aqui, que é uma saia jeans. Meu Deus do céu. Essa saia jeans aqui, eu tô morrendo de medo dela ficar apertada. Porque eu peguei o tamanho PP, que é o XS, alguma coisa assim. É, gente. Acho que apertada não vai ficar, não. Vai ficar boa no corpo. Olha só. Preta jeans. Olha a barrinha disso. Caraca, amei essa saia. Amei, amei, amei. É um jeans de verdade, gente. Um jeans super grosso, olha. Super grosso, olha só. Tem os bolsinhos aqui atrás. Gente, perfeita essa saia. Eu esperava menos. Perfeita. Perfeita essa saia. Comprei uma blusinha. Ai, gente, eu amei essa blusinha, tá? Vocês vão falar, que é isso, Renata? Tá indo pra onde? Tá indo pra festa junina? Não, tá, gente? Não estou indo pra festa junina. Ela é linda. Olha só. Ela é tule, tá, gente? Então tem que usar com croppedzinho por baixo e tal. Ou com um sutiãzinho assim, que, né, mais bonitinho, né? Perfeita. Nossa, perfeita! Exatamente como eu queria. A louca, colocando a blusa na cara. Nossa, gente, exatamente como eu queria. Olha a golinha dela. Tem uns babadinhos lindos, maravilhosos. Olha só. Ela é cropped, tá, meu covinho? Olha a manguinha dela. Também com babadinho, gente. Olha. Ai, que show! Eu comprei pra usar com essa saia. Bora ver essa saia e essa blusa no corpo. Olha que gracinha. Olha isso. Que graça, gente. Que graça. Olha essa blusinha de tule. Linda. Não me decepcionei com ela. Realmente, ela é divina, gente. Diviníssima. Muito meiga. Nossa, eu adorei essa blusa. Super diferente. Olha isso. Mega diferente. A saia, gente, é lindíssima. Olha só. Se eu tivesse pegado o P, ia ficar super larga. Ainda bem que eu peguei o PP. Linda, linda, linda no corpo. Olha isso. Linda, 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 linda. Amei. Gente, que coisa rica. Ficou sensacional. Próximo item. É uma blusa que eu tô querendo, ó, há muito tempo, há muito tempo. E tá aqui. Tô mega ansiosa. Eu já sei que ela é boa porque as meninas que compraram e gravaram o vídeo era linda demais. Eu peguei a cor que tava na promoção, tá, gente? Porque esse lance meu de ser mão de vaca com algumas coisas não sai de mim. Vocês pensam que eu gasto muito? Eu gasto muito, gente, mas eu também economizo demais. E muitas vezes que eu vou gravar vídeo pra vocês é que eu tô juntando as peças, ó, há um tempão. É, tipo, tem coisas que eu mostro pra vocês que eu já comprei há dois, três meses atrás, sabe? Porque eu vou juntando, acumulando pra depois gravar o vídeo pra vocês. Então, né, eu gasto, gasto, mas eu também tenho ali o meu controle de comprar coisas assim que caibam no meu bolso. Não sou tão doida assim. Olha isso, gente. Olha isso. Eu poderia ter pegado a PP, viu, gente? Eu acho que essa aqui vai ficar larga em mim. Eu peguei a S. Poderia ter pegado a PP. Acho que essa aqui vai ficar um pouquinho larga. Deus permita que não. Mas olha isso, gente. Ela é toda... Ai, ela é toda de pelinho. Ela é bem inverno. Ela é toda maravilhosa. Ai, ai, gente. Ai, gente. Eu não sei lidar comigo. Nossa, mano! Olha essa blusa. Ela é um pano, assim, pesado mesmo, né? Qualquer pano não, gente. Nossa, lindíssima. Lindíssima. Olha a manguinha dela. É larguinha, sabe? E apertadinha aqui. Nossa, lindíssima, gente. Lindíssima. Vamos provar. Olha que coisa mais linda, mais mega, mais divina. Eu achei que ia ficar largo. Gente, não ficou não, tá? Ficou perfeito, perfeito, perfeito a blusinha. Olha isso, gente. Olha que nojo. Linda, 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 linda. Olha a manga dela. Olha esses pelinhos. Nossa, e leve, confortável. Não pinica, não pinica. Lindíssima, 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 gente. Amei, amei demais. Próximo item é uma blusa de frio também. Nossa, ela é linda. Linda. Eu peguei a... Peguei a XS, graças a Deus. Porque eu já achei ela larga. Eu acho que ela vai ficar bem larga em mim. Olha isso. Olha essa golinha. Esses golão, assim, super na moda, super em alta. Aí, aqui, a manguinha dela é apertadinha aqui. E larga. Lindíssima, gente. Lindíssima. Ó, o pano dela, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é um pouco transparente. Ó. Ele é um pouco transparente, tá? Ele é meio fino. Ele nem é grosso demais, mas também não é fino demais. Não é um pano vagabundo, tá, gente? Eu achei que ele é um pano bom. Eu achei um pano bom. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas eu gostei. Bora provar, porque eu estou em lobby. Bora provar. Olha essa blusa. Como ficou linda no corpo. Gente, essa gola aqui é tudo pra mim, tá? Tudo pra mim essa gola. Olha a manguinha dela. Lindíssima, gente. Ela é larguinha. Eu peguei a PP, tá? E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Amei. Linda, linda, linda. Nossa, eu não esperava tanto, gente. Não esperava tanto. Olha. Linda, linda, linda. Olha o paninho dela. Olha. Não é tão fino, mas também não é tão grosso. Nossa. Lindíssima. Lindíssima. Última peça desse pacote. É um cropped de base. Gente, eu só peguei só pra colocar na sacola. Só pra colocar mesmo, tá? Porque tava muito barato. Mas gostei dele, tá? Gostei. É um croppedzinho, ó. Ele tem esse cordãozinho aqui que ele amarra na barriga. Vamos provar. Olhem essa blusa também. Linda, linda, linda. Eu queria ter dado mais uma volta pra conseguir amarrar aqui na frente, mas eu não consegui, tá, gente? Esse negócio aqui é curto. Mas ficou lindo também, ó. Amarradinho atrás. Amei. Amei essa blusinha. Um cropped maravilhoso. Perfeito. Lindíssimo. Adorei. Combinou até com a calça. Olha. Combinou até com a calça. Gostei muito, gente. Vamos agora para o último pacote, né? O segundo e último pacote. Ai, aqui, gente. Aqui. Aqui, acho que tem coisas que eu quero muito saber também. O meu chapéuzinho maravilhoso. Que não se fala chapéuzinho, se fala outro nome, mas agora eu não tô me lembrando como que se chama isso aqui. Mas, afião. Amei. Eu comprei um branco básico. Já tinha um branco, né? Eu falei que ia comprar um preto e comprei outro branco. Mas tudo bem. Eu tenho um branco com uma borboletinha. Eu queria um branco sem nada. Ai, adorei. Adorei. Pera aí, Brasil. Vamos dar um close aqui. Vamos dar um close aqui nesse chapéuzinho. Ai, lindo. Lindo. Minha mãe, se ver esse vídeo, ela vai me zoar tanto. Mas, ai, gente. Gostei. Tô olhando aqui, ali no espelho, ali, ó. Hum. Maravilhosa. Ai, gente. Gostei. O que vocês acharam? Gostei. Com esse look que eu tô aqui, ficaria excelente também. Adorei. Adorei. Dá pra também virar aqui, ó. Ó. Ixi. Muito chique. Uh. Maravilhosa. Gostei, gente. Gostei do chapéuzinho, tá? Adorei. A abinha dele é durinha. Então, dá pra você virar ele à vontade. Amei esse chapéu. Gostei. Não se fala chapéu, gente. Tem um outro nome que eu não me lembro agora. Próximo item. Ixi, Maria. Não sei o que que é isso aqui, não, gente. Que trem é esse preto? Meu Deus. Ai, não acredito que eu comprei a louca. Não lembrei. Eu não lembrava, gente. Eu tirei esse vestido e coloquei na sacola umas 500 vezes. Vocês não têm noção. Olha isso, gente. Olha isso. Que lindo esse vestido. E ele é de veludo, ó. Ele é de veludo. Um veludo meu vagabundinho. Um veludo meu vagabundinho. Porque ele é bem leve e bem fininho, gente. Mas ele é lindo. Lindíssimo. Olha. Amei. Amiga, arranja o rolê. Que agora eu tenho roupa pra sair, tá, minha querida? Pode arranjar o rolê pra nós sair. Porque agora eu tenho o vestido pra sair. Bora provar, gente. Bora provar esse vestido aqui. Olhem o vestido. Ai, eu dou um azar danado com o vestido. Nas meninas que eu vi nas avaliações, ele não parecia ser tão curto, gente. Mas aqui eu achei ele muito curto. Eu acho que eu não vou ficar me sentindo muito confortável com ele, sabe? Olha. Só que eu achei ele muito, muito curto. Próximo item. Também não lembro. Também não lembro o que é isso aqui. Vamos lembrar agora. Ai, lembrei. É uma calça. É uma calça. Nossa, achei o pano muito fino. Ai, gente, não gostei desse pano. Ai, não sei, né? Talvez no corpo fique bonita. Ela é um pano meio de leg, sabe? Olha, é um pano de leg mesmo. Ó, ela tem... Ela tem essas aberturas aqui, ó. Olha só. Ai, tô tentando mostrar e não tô conseguindo, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tem essa abertura aqui. Vai até aqui embaixo, ó. E ela é bem apertadinha na barra. Essa calça aqui eu espero do fundo do meu coração que eu tenha pegado a PP. Porque já tô achando que vai ficar larga. Peguei a PP, tá, gente? XS. Primeira decepção, talvez? Não sabemos. Vamos ver no corpo como que vai ficar isso aqui, né? Roda o vídeo aí pra nós ver como vai ficar no corpo. Meu, eu não esperava que a calça fosse ficar assim. Ficou muito bonita. Apesar de eu ainda não ter gostado do pano. Mas ela ficou linda no corpo, gente. Lindíssima. Olha só. Ó, vocês tão vendo aqui? Isso aqui não é short, tá? Isso aqui é um forro da calça. Ele vem até aqui, ó. Tá vendo? Achei isso incrível, incrível. Porque aí não fica tão, né? Mostrando tanto. Eu não me sinto muito confortável. E aí ficou lindo assim. Adorei. Olha, toda abertinha aqui do lado. Olha só. Presinha no pé. Ai, gente. Eu amei. Amei. O pano poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas eu gostei. Olha só. Próximo item. Eu já até sei o que é. É um cropped que eu estava super afim. Que tá em alta também. Tem muita gente usando esse estilo de cropped. Nossa. Transparentérrimo. Transparentérrimo. Olha isso. Ó. Transparente, tá, gente? Mas ele é lindíssimo. Olha só. Essa... Ai, esse negocinho aqui. Essa pontinha. Ai, eu acho tão lindo. Eu tô achando tão lindo essa pontinha. Ai, tanta gente tá usando, né? Tantos cropped assim. Eu acabei comprando. E ele é meio um veludo. Um veludo vagabundo. Um veludo vagabundo. Mas é um veludo, ó. É tipo um veludinho, ó. Nossa, vocês estão me vendo aqui. Vocês estão vendo eu aqui. Olha só como é transparente. Pai eterno. Mas, enfim. Amei, tá, gente? Com sutiãzinho preto dá pra usar legal. Vamos provar pra ver como ficou no corpo. Bora lá. Esse cropped ganhou meu coração, gente. Ele é muito lindíssimo. Olha. Lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Se eu tivesse pegado um menor, não tinha me servido. Porque ele ainda ficou apertado. E ele é o P, hein, gente? E ficou apertado. Se eu tivesse pegado o PP, não tinha servido. Adorei esse cropped. Muito lindo. Adorei. Adorei. Até com a sainha. Também fica bonito. Com coturno, um casaquinho, né? Pra esconder as costas. Eu não gosto muito de mostrar as costas. Porque eu tenho espinha nas costas. Mas um casaquinho aqui, mostrando só a frente. Com essa saia e um coturno. Meu amigo. Vai ficar perfeito. Últimos itens. Tá acabando. Tá acabando. Vamos mostrar aqui a tiara. Gente, olha essa tiara. Que linda. Meu, eu tô com essa tiara no meu carrinho, ó. Há um tempão. Dessa vez eu falei, vou incluir na compra. Porque eu preciso dessa tiara. Olha isso, gente. Nossa. E ela é bonita, hein? Não é da... Não é fuleira, não, gente. É bem, bem feitinho. Olha só. Que coisa mais linda. Amei. Vamos pôr aqui no cabelo pra gente ver. Olha isso. Linda. Linda, linda, linda. Olha só. Meu Deus. Linda, gente. Amei. Amei. Lindíssima. Eu que não gosto muito de usar com o cabelo pra trás por causa da minha testa. Mas... Olha. Meu Deus. Linda. Linda, linda, linda. Minha mãe vai amar essa tiara. A hora que ela vê, ela vai morrer. Ela adora que eu coloque coisa no cabelo. Último item. Infelizmente. Tava tão feliz aqui abrindo as minhas coisas. Esse aqui é o último item. E é uma bolsa. E tá super em alta também. Por aqui. Essa bolsa aqui eu vi por R$89,90. Vi por R$100,00 e alguma coisa. No site da Shen, eu paguei baratinho. Não lembro ao certo quanto eu paguei. Mas eu sei que foi bem baratinho, tá, gente? Foi uns R$30,00 e poucos R$40,00. Lindíssima. Ó, meu até no saquinho. Aê, Shen. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Avião. Eu esperava que era diferente, gente, a textura do couro dela. Eu achei que era de couro, sabe? Um couro falso, um couro falso. Mas eu achei que era um couro. Pelo menos no site tava um couro. Ah, decepcionei. Mas tudo bem, né? Ó, olha só. É esse pano aqui. É tipo um pano de mochila. Um tecido de mochila, tá? Bom. Aí você põe aqui. Aí você carrega aqui a sua bolsinha. Ah, gente. Ela é linda, vai. Eu gostei dela. Achei ela linda. Só que eu esperava que ela fosse tipo um corinho, sabe? Mas tudo bem. Eu gostei. Ela tem essa correntinha aqui, ó. Essa correntinha sai, tá vendo? Ó. Dá pra você tirar. E ela é bonita, gente. Ela é bonita. Cabe uma carteira, cabe um celular tranquilo aqui dentro. Um batonzinho. Tá pronta pro rolê. Nossa, gente. Fiquei triste. Esperava mais essa bolsa aqui. Mas tudo bem. Mas eu gostei. Gostei. Gostei desse espinho do laquinho aqui, ó. Gostei muito, gente. Se fosse de um couro, seria mais bonita, né? Um couro falso, obviamente, né? Porque um couro de verdade jamais vai ser o valor que tá lá. Ai, chegamos ao fim da minha compra maravilhosa. Que eu estava tão ansiosa pra provar, pra mostrar pra vocês, pra abrir tudo. Fiquei super feliz que chegou. Chegou muito rápido. Muito rápido mesmo. E é isso, minha gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links. Vou deixar quanto tempo demorou pra chegar. Vou colocar a data certinha da compra e da entrega, tá bom? Chegou hoje. Pra vocês verem que eu nem tinha aberto ainda. Abri junto com vocês. Mas, gente. Tô super feliz. Porque tudo que eu abri aqui, eu gostei. Não ganhei nenhum brinde, Chey. Poxa! Gastei todo o meu dinheiro aqui com vocês. Vocês não me deram nenhum brindezinho. Nem um fufuzinho de cabelo. A Aliexpress dava, tá? Quando eu comprava no Aliexpress, eu sempre recebia um brinde. Mas, mas deixa. Deixa vocês, né? Que que a gente vai fazer se a Chey não cobra a frete e a Aliexpress agora tá cobrando? Então, a gente fica na Chey mesmo, né, gente? Deixam aqui, aqui embaixo, qual foi a peça que vocês mais gostaram. Contem pra mim. Qual foi a peça que vocês mais gostaram? E se vocês quiserem também dizer a que vocês menos gostaram, também me contem aqui, tá bom? Então, gente. Essas foram as minhas compras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Baizinho! E até o próximo vídeo.